O seu avô comercializava madeira com a Espanha, seu avô tinha alguma descendência espanhola? Ele veio com 10 anos de idade para o Brasil em um navio vindo da Espanha, ele é espanhol. Então ele tinha esse contato ainda com o país e exportava essa madeira para lá. E ele teve o mérito dele na produção pecuária, mas antigamente era essa a realidade. A pecuária tinha uma realidade muito mais extrativista. Então o pasto era formado ali na cinza da madeira e não havia o que a gente tem hoje de visão de mercado de carne de qualidade, nada disso. Então para a realidade daquela época ele teve um sucesso bacana na pecuária. Rapaz, eu vou falar para você, hoje em dia para você largar aqui a Maringá, uma cidade estruturada, para ir lá para o Pará o pessoal já pensa. Sim. Imagina quando ele foi, né? Há 30 e poucos anos atrás eram 3 dias de viagem. Tinha peito, né? Teve peito na época. Teve peito, teve peito. Ele pegava caminhonete sozinho ou com a minha avó e ia sozinho 3 dias de viagem. Aí ficava um mês lá, depois voltava, ficava 15 dias aqui em Maringá, depois ia para lá novamente. A área que ele tinha lá era uma área grande? Ele chegou a comprar 70 mil hectares na época que ele foi para lá. 70 mil hectares? E aí ele foi abrindo essas áreas, né? Infelizmente não conseguiu, não deu tempo dele abrir tudo. Mas ele tinha já um rebanho considerável, uma área de pecuária também bem expressiva, né? E aí depois que acabou não dando continuidade, né? A família não deu continuidade, essa terra foi comercializada. Na verdade foi para a reforma agrária, né? Como não tinha sido explorada ainda, sabe? Foi para a reforma agrária.